Aro, 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 fora Bolsonaro Aro, 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 fora Bolsonaro E o presidente não comprou vacina E só indicava essa tal de cloroquina Vai ser mentiroso assim lá na China O sabidão só queria ela profina Aro, 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 fora Bolsonaro E o nosso povo tá se lamentando Tá tudo caro, eu não tô aguentando Gasolina subiu, gás de cozinha subiu E a carne mais cara é a do Brasil Aro, 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 fora Bolsonaro Aro, 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 fora Bolsonaro Aro, 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 fora Bolsonaro E o presidente não comprou vacina E só indicava essa tal de cloroquina Vai ser mentiroso assim lá na China E o sabidão só queria ela profina Aro, 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 fora Bolsonaro Aro, 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 fora Bolsonaro E o nosso povo tá se lamentando Tá tudo caro, eu não tô aguentando Gasolina subiu, gás de cozinha subiu E a nossa carne é a mais cara do Brasil Aro, 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 fora Bolsonaro Aro, 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 fora Bolsonaro Aro, 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 fora Bolsonaro Eeeeh, meu Brasil Esporra Bolsonaro Esporra Bolsonaro Esporra